Estamos de volta, segundo bloco, segundo não, terceiro já, né? Tá passando muito rápido esse programa, tá muito bom, estamos falando sobre Páscoa e tá bonito porque estamos elucidando o Pessa, o Pessoa, a Páscoa cristã e a gente tá entendendo qual o conceito nós entendemos hoje. Foi muito bem colocado pelo pastor Ailton, falou, André, uma coisa é o Pessa como foi colocado pelo Roche, mas nós entendemos que a Páscoa cristã, o que nós pensamos hoje, é algo um pouco diferente. Aí o Roche já pegou o microfone porque é a vez dele falar que eu vou aqui. E vamos tentar dois, três minutos porque acho que dá pra voltar várias vezes e a gente elucidar cada vez melhor pro nosso telespectador. Primeiro, eu tô falando de Pessa. Pra mim não existe Páscoa cristã como uma outra coisa, pra mim só existe Pessa. E você, Pessa, hoje é comemorado pelo povo judeu, que tem o testemunho e o que não tem o testemunho. Bom, você entende isso mais como cultural do que, talvez, espiritual? Bíblico. Como ele falou... Bíblico. O Eterno, quando ele estabelece, ele chama o homem chamado Abraão e da semente de Abraão, ele traz o conhecimento numa língua específica que se chama hebraico. Então ele estabelece e outorga ao povo judeu, a outorga da Torá, como depositário das revelações divinas. Muita gente fala assim, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e a nossos filhos. Quem disse isso foi Moisés, só que não leu a segunda parte do versículo, para cumprirmos todos os mandamentos do Eterno. Então, na verdade, Deus estabeleceu para o povo judeu, isso, quando Paulo fala em Romanos 11, que aquele que não é judeu e recebe o testemunho de Yeshua é enxertado na oliveira, porque já existe uma oliveira. Na minha concepção, Yeshua não veio criar uma nova igreja. Ele veio trazer, tanto que em Romanos 11 o enxerto é numa oliveira já existente. Ele fala, se alguns galhos foram cortados e você foi enxertado, não fique orgulhoso, porque se Deus não poupou os naturais, não poupará você. Então eu tenho uma concepção totalmente diferente nesse aspecto, mas voltando à questão... A concepção de Jesus, né? Aí entra um debate mais profundo. É, a questão de Pêssar, na minha concepção, é a gente voltar ao conhecimento correto. Ora, se um judeu tem o testemunho do Mashiach, como é o nosso caso, nós vamos fazer Pêssar, com ervas amargas e com tudo, como foi determinado, não na tradição judaica, num mandamento irrevogável e perpétuo. Se você ler Levíticos 23, você acaba com a doutrina da anomia, do desprezo da lei, da anulação da lei. Porque Deus fala que é perpétuo, Deus não tem duas palavras. Então, na verdade, o povo judeu e aquele que tem o testemunho de Yeshua sendo judeu, ele faz Pêssar. O que é que nós fazemos na nossa congregação? Um dia antes, antes de Pêssar, nós convidamos todos que não são circuncisos. E há o Partido Pão, e todos participam. No dia seguinte, só os circuncisos fazem o ceder de Pêssar. Pêssar hoje é comemorado por todo Israel. Se você for em Israel, em Pêssar, todo o povo de Israel está comemorando. Nunca deixou de ser comemorado. E a gente vai dar uma pergunta. Qual a data específica, por favor, isso é uma data específica do Pêssar. 14 dia do mês de Nissan, esse mês vai ser agora entre 13 e 14, de segunda para terça. Ou seja, segunda para terça. Porque o calendário lunar você muda cada vez. Outra coisa, rapidamente, para não tomar muito tempo, eu discordo, não querendo só causar uma contenda, mas, assim, colocando as opiniões para as pessoas julgarem, eu discordo totalmente, assim, dessa coisa. É bem claro na palavra, o santo e o profano não se misturam. Então, o que Paulo fala do açougue, é que todo açougue era de pessoas que alguns eram idólatras, a grande maioria. Então, ele falou, para o gentil, se você vai comprar carne, e você sair perguntando, muitos açougueiros dedicam a carne aos ídolos. Então, ele estava falando com os gentios, aqueles que não são circuncisos. Agora, se você vai comer um objeto, um alimento, e você sabe que aquela pessoa apresentou alimento aos demônios, aí nós chegamos noutro ponto. Se eu sei que o ovo da Páscoa tem a sua origem numa cultura paganizada, e se eu pesquiso e vejo isso, eu tenho a obrigação de informar aos seguidores, seja qual for a sua igreja, de tomar um certo cuidado, porque o eterno pode se desagradar dessa atitude de você estar comendo um alimento, não é comer chocolate, você pode comer chocolate o ano todo. Eu até brinco com as pessoas, come milho no Natal e come peru em julho. Então, você não está incorrendo, aí existe uma má interpretação. Você fala assim, o débil da fé, como se o débil da fé fosse o seguidor da fé, pelo amor de Deus. É uma interpretação totalmente equivocada. O que Paulo está falando é pontual, açougue, carne, e carne para o gentil. Mas a pessoa tem que ter ciência que aquilo é algo... Olha só, eu quero fazer dois comentários. Eu concordo com o Norte nesse sentido. Se o cara sabe, olha, esse aqui um cara pegou e tudo bem, mas no meu... Deixa eu só falar uma coisa. E não é sendo que ele é relativista ou simplista nesse sentido. Mas eu discordo muito que um ovo de Páscoa é... E a gente está falando além de ovo de Páscoa. Vamos voltar na mensagem. Agora, mas eu acho que é aquilo também que o Paixão Rubens falou. É da consciência e do relacionamento de cada pessoa com Deus. Mas, Bispo... Olha, eu entendo, mas tem coisas que eu vou discordar. Na verdade, quando se fala ovo de Páscoa, hoje como de chocolate. Mas, na verdade, a cultura não veio do ovo de chocolate. Veio do ovo da própria galinha, que era pintado. Então, esse era o ritual. Era o ovo da própria galinha. Ele era pintado e dá de presente. Depois, veio os reis, cada um querendo melhorar. Um deu ovo de ouro. O Kizar, Henrique, deu um ovo de ouro para a Kizarina dele. Então, foi se mudando. Aí, chegou no Brasil, que na verdade veio dos alemães para a América, o ovo de Páscoa. Então, aí sim, que veio o chocolate. Mas, antes, era o ovo da própria galinha mesmo. Então, não havia... E a origem? Não havia... A origem era o... E aí, não sei se eu deveria até falar isso. No judaísmo, no judaísmo, a Páscoa, o perso, ele tinha um ritual de elementos ali, os elementos, símbolos do perso, que é o animal a ser imolado, seu sangue derramado, esse animal assado, para fazer parte do perso, não da refeição, não da ceia, como o irmão falou. Então, no ritual do perso, e hoje, e hoje, e hoje, e hoje? Hoje é feito o sede. Essa Páscoa. Hoje é feito... Não se sacrifica mais o animal? Não, não há o sacrifício, mas pensa continua. Porque tem as ervas amargas... O sacrifício só pode ocorrer quando o templo está construído. Mas o sacrifício, não sendo feito, não anula o mandamento do Eterno. Porque, para nós, a diferença... Penso. É porque, para nós, a lei não acabou. A gente não acredita na anulação da lei. É diferente a nossa visão. E em Jesus, como animal pascal? O irmão concorda? Porque essa é a manifestação nossa de cristianismo, de que a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascoal, o nosso Cordeiro Pascal, é Jesus, que foi o último sacrifício, a última expiação. Então, daí que nós chamamos a Santa Ceia. Que Jesus foi celebrar a Páscoa lá no Cenáculo. A nossa visão é... Desculpe, é bispo? Joel. Joel. É... Porque nós temos o testemunho diferente do cristianismo. É diferente a nossa visão. Agora, nós temos o testemunho de Exu. Então, nós que temos o testemunho, fazemos o ceder normal, com ervas amargas, com pão ázimo, que é o elemento principal de peça, é o pão sem fermento, é o vinho, enfim. E, no judaísmo tradicional, se coloca o osso de um animal, lembrando do sacrifício. Não pode ser sacrificado, porque não existe o templo. No nosso caso, nós fazemos, na segunda parte, a diferença do judaísmo tradicional, fazemos tudo igual. Na segunda parte, nós, quando partimos, esse pão, que é chamado aficomã, e é um pão que é escondido no começo, essa tradição, inclusive, até leva à questão do machiar, que ficou escondido, né, por dois mil anos, para o povo judeu, vai se revelar nos últimos dias. Então, o que acontece? Esse pão é partido em pedaços pequenos. Nesse momento, nós lembramos o sacrifício do machiar. Nós aceitamos o sacrifício do machiar. Há muitas diferenças. Para nós, o machiar foi criado, ele não é um Deus, ele é filho de Deus. Tem várias diferenças do cristianismo. Mas aceitamos o testemunho do machiar no sentido do sacrifício. Mas fazemos o peça exatamente como é feito há dois mil anos atrás. Deixa eu colocar aqui o seguinte. Respeito cada posição, mas eu quero colocar a minha. A questão é a seguinte, André, Roche, Marcos, enfim, o bispo Joel. Tem dois aspectos aí que eu acho que no debate aqui, a gente acaba, de alguma maneira, descentralizando a mensagem no primeiro ponto. Porque a primeira discussão é a questão do que comer ou não comer, alimento ou alimento ou não alimento. Em Mateus capítulo 15, Jesus trata do assunto também. Eu não citei. Os discípulos foram comer sem lavar as mãos. E os fariseus o questionaram. E Jesus falou, vocês não leram, não? Que Davi entrou com seus homens aqui e eles comeram dos pães da proposição. Certo? Ele não estava preocupado com a questão higiênica. Estava preocupado com a questão religiosa. A questão da difusão do judaísmo para a proposta cristã. Que ela não está presa a isso ou aquilo, como fala Colossenses 22 e 23. Paulo fala o seguinte, olha, essa forma assética de viver não tem nenhum poder contra a sensualidade. E ela se destrói com o próprio uso. Não toque nisso, não colhe naquilo outro, não coma aquilo, tal, o contexto de Colossenses. A igreja de Colossos, Paulo escreve essa carta em 1962 aproximadamente. E ele está combatendo justamente os judeus que se converteram ao cristianismo e queriam continuar nas práticas judaicas. Então eu quero colocar isso aqui para a gente entender. Não estou aqui, de maneira nenhuma, tem vários telespectadores nos assistindo. E aqui eu estou colocando uma posição teológica. Assim como o Rocha também colocou, dizendo que existe a desverência da questão do Hamashi, tatatatata. A outra questão, André, é descentralizar a mensagem, Pascual. Como é que se descentraliza? A expressão grega para aliança é uma expressão linda. Diatheque. Este é o pacto da nova aliança, feita no meu sangue. Então Jesus, meu irmão, seja lá Yeshua, Hamashi, Yesus, o nome que era Adá, Yeshua, não importa, não estou nem para a nomenclatura, porque meu Deus fala todas as línguas. Vamos entender. A questão é a seguinte, quando ele fala, este é o pacto da nova aliança. Todo pacto falhou. O homem não foi capaz de concretizar a obra salvífica. 1 João capítulo 2, o João vai dizer o seguinte, olha, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelo nosso, mas pelos do mundo inteiro. Aí o João fala assim, filhinho, estas coisas, os escrevos, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tem um advogado para convosco justo, que é Jesus Cristo. Então, André, a mensagem da Páscoa é o pacto da nova aliança. Com relação à circuncisão, eu não acredito nessa circuncisão carnal. Gálatas capítulo 6, Paulo discute isso. Por isso que eu estou falando, que a coisa vai muito além. E a minha proposta aqui, Roche, não é agredir a fé do irmão e nem a ninguém que tem o segmento. Porque a gente não está aqui para isso, mas eu estou colocando uma posição real. Em Gálatas capítulo 6, Paulo fala o seguinte, meu irmão, de forma muito clara. Olha, quem é o gel de Deus? Paulo, para Paulo é a igreja. Para Paulo lá em Gálatas, capítulo 6, verso 16 e 17. E ele fala assim, a circuncisão nada é, nem ser circunciso. O que vale é ser uma nova criatura. Então, quando você quebra isso, André, você está, na minha visão, é o galacionismo voltando. A gente tem que pegar o Novo Testamento e estudar dentro do contexto histórico. E aí a gente vai discutir Páscoa com ovo, com o demônio, não sei com o quê. Por quê? Eu sou pastor de uma igreja. Lá na igreja não tem negócio de ovo, nada disso não. É Páscoa verdadeira. É Jesus, é pregação, é a celebração da ceia. E toda igreja de evangelho que está me assistindo, nós celebramos a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, ela teve a sua parte, ela é a base. Não existe o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Agora, nosso Deus não é cultural, Ele é acultural. Ele está sobre todas as culturas. Ele não está nivelado pela cultura de um povo. Se for assim, ele tinha que falar sânscrito. Mas ele falou em hebraico. E por que ele usou o hebraico? Tem uma explicação histórica. Está dando para entender? Então, se eu falar assim, eu pegar a mensagem da Páscoa e partir, circuncisão e o dia e tal, eu voltei para o judaísmo. E essa não é a proposta do evangelho. Pelo menos assim que eu entendo quando eu leio o Novo Testamento. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenado. A Rádio Geral está voando. É uma hora. Mas eu acho interessante porque estamos colocando e eu acho que cada pessoa que está assistindo está vendo. Poxa, se eu sou cristão, eu entendo porque a gente tem mais proximidade. Talvez o pastor aí está falando. Talvez as pessoas da questão mais judaico-messiânica se aproximem mais do Roche. Mas é interessante. Judais da unidade. Da unidade. É interessante que a gente coloca e está aí para você e está aí a Bíblia. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados. Volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.